Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto hein, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como vocês estão, tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, é uma grande honra ter vocês por aqui nos assistindo. Galera, estou compartilhando com vocês um fato curioso que aconteceu com o nosso amigo ValJC33, já estou aproveitando também pra divulgar aqui o canal dele que está de volta galera. Vocês sabem aí que o Val havia perdido o canal anterior dele e agora ele voltou firme e forte com os conteúdos. Peço aí pra você que se for possível dá uma força aí se inscrevendo no canal do ValJC33, provavelmente muitos aqui já foram inscritos no canal antigo dele, vamos dar essa moral com o novo canal, beleza? Quem quiser ver o vídeo na íntegra, vou deixar o link na descrição pra você, ok? Bora pro vídeo, forte abraço, fique com Deus e tamo junto! Quer ajuda aí? Lei federal, meu irmão, lei federal! Oi? Caralho, lei federal! O que aconteceu? É lei federal, meu irmão, vai devagarinho aí ó, vai devagarinho aí ó, vai devagarinho aí, sai fora aí! Você quer ajuda aí? Eu quero, quero ajuda, eu estou indo lá pra cima, não consigo vencer a descida aqui, tem que andar assim, se ele quer me ajudar, encosta a moto aí, nem me ajudar! Eu te ajudo? Eu encosto! Você precisa de ajuda aí? Oi! Pra onde você vai? Parou! A tela é um asfalto, quer me levar lá? Vai ter que deixar a moto aqui uma quadra e meia, você vai se fuder! Mas por que? Vai embora, cara! Vai embora! Tá bom, tá bom! Vai embora! Tá louco, velho! Eu ia ajudar o cara, o cara ainda tá me batendo! Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL